Eu trouxe um videozinho de trânsito caótico no GTA V, vocês curtiram muito, agora imagina juntar super carros com super batidas realistas Vai ser uma coisa que a gente vai trazer hoje, então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo E é meus cristo, certo aqui Scorpion, bem-vindos para mais um video, hoje um videozinho aí com batidas realistas e super carros no GTA V A gente tá nesse momento com uma BMW, nada mais ainda menos que um carro super de luxo, BMW da série M, olha aqui ó M2 E o que acontece, hoje a gente vai colocar um modzinho de batidas realistas também pessoal, como é que funciona esse mod? Basicamente, você bate e seu carro amassa muito fácil, muito fácil mesmo, olha isso, vamos dar de frente com esse carro, toma Cara, que bagulho absurdo No mapa a gente tem separado aqui diversos carros, então quando eu chegar no pier, se eu chegar vivo né, a gente tem um carro aqui para pegar Depois a gente tem um carro, que é cada ponto de interesse Aqui a gente tem um outro carro para pegar outro super carro Nessa região aqui na rodovia temos o terceiro carro, aqui em cima temos o quarto carro, e aí vai indo Então a nossa meta agora é chegar no pier vivo E como isso daí acontece? Vocês podem ver aí que se eu apertar o J no canto inferior esquerdo vai ter uma coisa diferente Agora os NPCs eles vão andar de uma forma meio doida, eles estão respeitando agora o limite de velocidade que é 80 por hora, etc Agora com esse freeway, basicamente os NPCs vão andar um pouco mais rápido, um pouco mais dentro, sei lá Olha esse carro que tem aqui guys, uma Porsche Cayenne né, eu tenho conhecido que tem uma Porsche dessa, você é doido, doido Vocês podem ver que os NPCs já estão mais rápido, olha, estão bem doidos para falar a verdade mano Olha esse que doido, tem uma aqui que inclusive já bateu Nossa senhora Agora eu vou tirar as regras, a partir de agora NPC não respeita mais semáforo, NPC não respeita mais a lei, etc Olha, tem NPC aqui andando a 150 por hora 150 por hora, olha a velocidade dos pelegos, olha isso 140 por hora, caraca, quase que me ferrou ali Bom, a gente só vai mudar agora a próxima regra quando nós chegarmos no nosso próximo carro Para ir dificultando aos poucos, né Olha isso, olha esse NPC andando igual o Scorpio, véi Tá maluco? O carro Porsche tá andando aqui a 150 por hora Que dia aleatório, nem uma BMW tá conseguindo alcançar direito Não, consegue se... Caraca, me arregaçaram aqui, mané Nossa senhora Quem que projetou essa BMW aqui, véi? Nossa, uma batidinha já virou uma latinha de sardinha? Nossa senhora, era uma vez uma BMW Se tava capotando fácil antes, imagina agora Ai, rapaz Ai, papito Deu muito ruim Ai, eu vou embora daqui antes que eu faça cabum Eu vou embora daqui Vai explodir, sai fora, Freaky Ah, pera aí, pô, pera aí Não, não vamos explodir agora não Tamo no começo aqui, pô Foge Ai Uh Nossa, dei sorte, véi Vou ter que conseguir um carro agora Hey, bro Stop Give me your car Au Vagabundo Esqueci que os NPCs não vão respeitar a lei E uma coisa da lei é não atropelar a pessoa Ai Nossa Ai, meu Deus Coitado do Franklin, véi Nossa, acidente aqui Destruíram a Porsche Vem aqui, meu querido Vem Se não vai respeitar a lei Eu também não respeito Me dá essa Porsche aí, rapaz Me dá essa Porsche aí, Porsche aí Ai Meu Deus Como é que esse carro tá pegando fogo? Esse mod não é nem de batida realista Esse mod aqui é o extremo do extremo Uma batida forte pode fazer o carro pegar fogo e explodir Olha o acidente que tá dando aqui na via Caraca Vai explodir um monte de carro Inclusive o nosso Ai, meu Deus do céu Só explosão feia, véi Isso é doido, doido Só acidente Me dá esse carro, minha querida Pronto Graças Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Bate não, bate não, bate não Eu não quero que esse carro exploda Ai, caramba Sai, senhora, sai, senhora Me dê seu carro, senhora Me dê seu carro Ih, esse carro já tá o pó da rabiola Preciso de um carro novo Ok, tamo de carro novo, véi É o seguinte Esse mod aqui não é de batida realista Esse mod é de batida sensível Qualquer batidinha vai destroçar seu carro E ele vai fazer cabum Então ele vai ter que evitar qualquer resbaladinha Um risquinho aqui vira um acidente a 200 por hora Os NPCs aqui não respeitam o semáforo Vamos ver como é que vai ser esse cruzamento aqui sem semáforo Caraca Olha isso Ninguém respeitando o semáforo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanto acidente que vai dar aqui Caraca, véi Olha isso Uh, bateu na Porsche Destruiu a Porsche O nosso próximo carro vai aparecer agora em 3, 2, 1 Já apareceu É nada mais, nada menos Que um Nissan GTR Vai ser triste se esse bichinho for destruído, né, mano Olha que máquina, guys Vamos passar no Los Santos Custos o primeiro pra tonar ele Seria monstro Deixa eu ouvir o barulho do motor do bichinho Calma aí Ó Nossa senhora, monstro demais, véi Você é doido, doido Ai, ai Acidente aqui Ah, mas já? Já acabou com o meu carro? Pelo menos dá pra ver o nosso V6 aqui Tá Agora a nossa meta vai ser primeiro Chegar no Los Santos Custos Ou depois de ir pra Los Santos Custos A gente vai pegar o nosso próximo carro aqui em cima Ou aqui embaixo, na real Tá, opa Mas antes vamos ir pra Los Santos Custos Tonar esse Nissan Mas agora eu mudei ali As regras E os NPCs, eles estarão loucos Mas Como que será a loucura deles? Eles irão de acordo com a nossa velocidade Tá ali As fast Than you Ou seja, mais rápido do que você Se eu ficar parado Os NPCs ficam parados Se eu acelerar Eles aceleram Se eu voltar Eles não voltam, ok Mas se eu acelerar Eles aceleram Então se eu for andando devagarinho Vai dar tudo certo, né É, pelo menos É pra ser Minha querida Você vai junto comigo, ó Olha isso, mano Eu não consigo ultrapassar ninguém Porque vai estar todo mundo mais rápido do que eu Ai, caramba Me arregaçaram aqui, mané Ai, meu Deus Vai, 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 vai Olha isso Uh Nossa, não sei como eu vivi Não sei como eu sobrevivi a isso, velho Ai, isso aqui tá muito caótico Tá tudo bem por enquanto Tá caótico, mas eu tô bem Aqui é o cruzamento Opa Ai É o cruzamento Mas tá todo mundo bem Galera, tá cruzando ali as paradas Eita Coitado do cara ali Meu Nissan GTR já tá de lado Eu rampei uma porta agora, velho Você é doido, doido Tomara que ele não exploda, né, mano Fala, meu mano Do Dá uma arrumada nesse carrinho Martelinho de ouro resolve, né Martelinho de ouro resolve Boa Vendagem 100% Freio Vamos melhorar tudo isso aqui Para-choque Não dá pra mudar Traseiro também não dá Motor melhor de todo Escapamento O grandão mesmo Vai ser grandão Grande Grandão, né Grandaço Olha uma cor secundária Meio vermelha assim Esse detalhe vermelho Bravo, rapaz Agora a gente tá com o nosso Nissan GTR Um pouco mais rápido E também mais protegido, né Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ir até a nossa Próxima localização Ela tá a quantos quilômetros da gente? Ah, tá aqui, ó Não sei quantos quilômetros ela tá Tá lá no posto 4 quilômetros Só bora Acelera, rapaz Ai Só que nesse modo aqui O certo é eu não acelerar Porque quanto mais eu acelero Mais rápido e mais caótico Vai estar o trânsito Então se eu for bem devagarinho Vai dar tudo bem, saca? Ah, se eu for devagarinho Vai dar, vai dar Ai, 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 ai Uh Nossa Esse carro teria arregaçado Se eu não tivesse com blindagem Tá Aqui eu vou acelerar Porque é rodovina Eu vou ativar o nitro Vai Onde ele pencei a 300 por hora Meu Deus do céu Que calça, pá Nossa Cê Doido, doido Arregacei meu carro, véi Coitado do meu Nissan Tá, eu acho que eu vou andar devagarinho Até a gente chegar Na nossa localização Vou andar a 100 por hora Que eles vêm em PC Andar a 100 por hora também Infelizmente eu tô contra a mão aqui Mas não tem problema não Vai dar tudo certo Ó a Porsche aqui Doida pra morrer Eita, eita Rodei a Porsche Matou vivo A meta é não explodir o nosso carro, véi Ai, caraca Quase que eu morri agora Em cruzamento Tô vivo ainda Não sei como Vou pegar esse ponto agora Eita, ele virou Coitado, morreu Será que a gente tá mais rápido Do que o limite da rodovia? Eita Que isso, meu jovem Nossa Cê é doido, doido Deu ruim Boa, tamo chegando aqui no posto Onde é que tá o nosso próximo carro, guys Vamos ver se vai ser monstro Galeria, agora sim Olha só o que a gente conseguiu, mano Uma Porsche 911 Eu não sei Eu acho que é, mano É uma 911 Olha que monstro Mano Caraca Mas isso aqui não vai ser bom, não Coitado do nosso carro, véi Vai sobreviver um caos Na chuva E ó A gente tava no modo As fast as new Agora a gente vai aumentar para Speed up Eu não faço ideia do que vai ser o speed up Mas eu acho que vai ser complicado Vamos dar o zero assim nessa Porsche, ó Ah, speed up eu acho que Ai É mais de boa do que as fast as new, né Não, não, não Tá Eu tenho que dar o jeito de entrar nessa rodovia Agora Ai Cacilda Por que eu tomei uma estrela de procurado Sendo que eu não fiz nada de legal Tudo bem, meu rei Caraca, olha o caminhão de gasolina Valeu por segurar o pessoal, véi Nossa Arregaçaram minha Porsche já na primeira batida Meu Deus, mas vamos ver a velocidade máxima dela 290 por hora Com o carro todo arregaçado Eita, lasqueira Eita Eita, tá tudo bem Ai, mano A gente vai chegar no nosso lugar Tá tudo bem É só andar mais rápido que todo mundo Ih Crashou o jogo, véi É muita velocidade Boa, cara Estamos de volta aqui Vamos ver Se a gente vai conseguir Ai Consegui chegar até lá, mano Eu tô vendo que não Caraca Eu tava aí Falei bem assim Pô É o bom de ter graxado É que nosso carro vai voltar novo Mano, adiantou muito Se eu ficar andando pra fora da pista Será que vai ser melhor? Talvez funcione Ai Ah, mano Qual é? Minha Porsche Calma, eu consigo salvar ela Eu consigo salvar ela É perigoso, mas salvei Boa Tive que usar o mod Poderia ter explodido e matado Não tô usando invencibilidade, tá? Então realmente tem risco da gente morrer Nessa partidinha Eu não posso andar mais de 270 por hora Se não o Game Crash também, véi Porque é muita coisa Muito rápido, véi Esse é o trânsito mais caótico do GTA V Calma Calma Cuidado Opa Ai, arregaçaram a Porsche de novo Batindo uma Cayenne ali Porsche contra a Porsche Vira aqui a direita e bora Agora eu vou acelerar Rodovia Eu vou acelerar, rapá 250 Ai, 250 pode crashar o Game Tá muito rápido tudo Olha o NPC de caminhoneta Caraca Que porra Ai Não, 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 não É, não dá mais pra salvar a Porsche não Caraca Quase o cara levou eu Levou a minha porta Tá, preciso de um carro novo Ei, um carro novo Ei, você Nossa Ainda bem que eu tô vivo Quase que a gente se foi, mano Ainda bem que tá tudo bem, véi Nossa senhora Ai Ai Caramba, primeiro Tá Eu vou ter que pegar um carro novo É isso Eu vou ter que dar um capa Ui Vou ter que dar o tiro bem Certeiro em alguém Mano, isso é muito impossível, cara Cê é doido, doido Beleza, guys Nossa busca em chegar na localização do próximo carro Continua Deixa eu só pegar um carro novo Pou Ai Bom, tá tudo bem Importante que eu consegui acertar a pessoa ali Agora vamos entrar e já vamos ativar O J Freeway No Rules As fast as new Speed up Mano, olha a merda de carro que eu tô Você não conseguiu sobreviver com a Porsche Imagina com essa bicheira, véi Uma lata velha ainda tá sem pneu já Já tá meio arregaçada Pô, a moto A moto vai ser uma boa ideia, véi Eita A moto foi pra Narnia A moto seria uma boa ideia, né, mano Eu acho que seria bom pra sobreviver Mas se ninguém me atropelasse, né Ó, tá tudo bem por enquanto Ninguém tá doido aqui por perto O problema eu acho que é a rodovia Aqui é mais tranquilo Esse carro tá muito bosta Olha isso Olha o estado dele, véi Cê é doido, doido Ele tá de lado Ai, caramba Cacilda Ele tá muito de lado Tá arregaçado, bichinho Ih, perdi o controle dele As soldas já não tão mais encostando no chão O que tá encostando é lata Ai Ah, acho que arrumou o carro Tô brincando de Blade Blade aqui, véi Olha isso Ai Tudo bem aí, senhor Meu Deus Ok Estamos vivos Isso é importante Vou ativar o nitro desse carro Não dá Seu veículo tá destruído Bosta Guys, um cara acabou de bater a moto na minha frente, véi Deixou a moto pra mim Agora vai ser safe pra gente Cê é doido, doido Vai Pega a moto Se a gente não tivesse com o modo de batida realista Acho que seria bem mais de boa Só que a moto já tá quase pegando fogo É só Ah, mano Foi só falar Ai Foi só falar, velho Que merda Pelo menos a gente tá vivo É, tamo ver Deixa eu pegar essa paradinha pra mim agora Show de bola Isso aí Agora cuida do cruzamento Na real não tem nem como cuidar, né Só vai, tu acha, pra não morrer Ai, ó, deu certo Confio na calda do Scorpion Beleza, guys Tô chegando aqui Na paciência Na calma Deixa os outros acelerar Caraca, teve um acidente agora aqui Que foi feio, hein Olha Chegou a pegar fogo ali o pessoal, mano Ui Galera tem que ter mais cuidado na pista, velho Tem que olhar pra pista Não ficar jogando videogame, né É Eita A Porsche Nossa, morreu Cê é doido, doido Foi pra Narnia Caraca O pessoal tá maluco hoje Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, o doido Ó, ó, o doido Atrás de mim Nossa, foi Voa Caraca, moleque E o nosso próximo carro Já está aqui, ó Uma Lamborghini, velho Caraca Esse bicho deve ser caro, hein Esse bichinho aqui Deve ser caro, rapá Nossa senhora Olha só Será que dá tempo de a gente passar a tomar um café? Enquanto tá todo mundo explodindo Galera, já explodindo Tá todo mundo morrendo E eu tenho maninho aqui sacando dinheiro Tá certo, velho Deixa eu mostrar como é que saca dinheiro Caraca, tu é bom, hein Pronto Deixa eu ver aqui, ó Vamos roubar essa parada Isso aí É assim que saca dinheiro, velho Não precisa nem da sua conta Meu computador Dispositivo externo Força brota Vamos roubar esse banco aqui E dar fuga depois, velho Quero ver a polícia Que vai conseguir pegar a gente Com esse caos que tá acontecendo Já peguei o dinheiro Tô com o vídeo de 4 mil na conta E a polícia tá atrás da gente também Cê é doido, doido Só bora Agora tá de Porsche, velho Quero de Lamborghini Quero ver quem vai pegar a gente Ai, polícia Nossa Pousei Olha o estado do nosso Lamborghini, velho Coitada Qual é, polícia? É mó agressiva vocês Poderiam ter matado um cidadão do bem Que acabou de roubar um caixa eletrônico Ai, mano Qual é, NPC? Tu virou policial também, parça? Meu Deus Tá, agora a gente vai tirar o nosso último mod de caos Que é o WTF Que olha aquilo ali É, aqui não tem como sobreviver Todo mundo vai voar Olha isso, mano Velocidade máxima em todos os caos A galera vai voar Literalmente Olha a galera decolando Nossa Quero ver o pessoal decolando Ai Olha lá Decolou e desceu Meu Deus do céu, mano Isso sim É o mod de trânsito mais doido do mundo, velho What? Caraca, caraca, caraca Eu tô vivo ainda Não sei como eu tô vivo Olha o policial ali Rapidão Opa Desviei Ai Bati na árvore Mas tô vivo Vem pra cá Tá tudo bem Ai Nossa senhora Meu Deus Ai Tá pegando fogo Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro, freaky Ai, sai do carro, mano Nossa, tudo bem, meu querido Ai, meu Deus Sai É, não deu Já era Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo do trânsito mais caótico Mais super carros E também Batida ser a lista Eu espero que você tenha curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta o que vocês acharam Muito obrigado a todos que assistiu Falou Até o próximo vídeo E tchau